É isso que eu não gosto nela, é isso que eu não gosto nela, ela bota o queixo ali, e fica com essa carinha feia dela, pegando a comida. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, olha pra mim. Você não fez renda não, pro seu aniversário, não foi? Fala aí pra ele, então. Vai ficar mais revolta. Chamo mais atenção nas fotos. É mesmo. Mostra o exagerado? Estou orando, gente. Se Carranz não dissesse que era o bolo, ele não ia vir, porque ele estava orando. Eu não sabia. A gente viu hoje que espera. Eu fui lá e gritei, você nem ouviu. É o meu jeito. Não, a gente já faz um doado que ninguém pode fazer por mim. Eu sei, meu nome é doido. Não, não, não. Vai pra volta ou até agora? Agora, agora. É rápido que vai virar. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, parabéns pra você. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. O Lucas será abençoado, porque o Senhor vai derramar o seu amor. O Lucas será abençoado, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. O Lucas será abençoado. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades. Parabéns pra você, nessa data querida. Parabéns pra você, nessa data querida. Quem é que tá chamando? Consegui a chamando? Não. Ais, isso aí. Vai para a balinha Vamos cantar Aquela musiquinha Viva, Luca! Viva! Amém! 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 Agora sim, obrigada! Gente, ele é esse bolo, hein? Que é? Ele cantou a música! Gente, o bolo cantou a música como é, né? Aproxima o celular Primeira comemoração Aniversário comemoração Vocês aguardam Você coloca na busca No Spotify Abre aqui, ó, na câmera Não tem que escolher a música, não, ó Vai, mostra Olheiro pra você E aí E aí E aí E aí Obrigado.